Fala pessoal, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é Zona Franca de Manaus. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então vamos lá para a nossa aula! A Zona Franca de Manaus foi um projeto criado pelo governo com o objetivo de povoar para evitar a ocupação. Ou seja, o objetivo era ocupar a região da Amazônia com o objetivo de não perder a supremacia brasileira sobre essa área. A Zona Franca de Manaus foi criada no ano de 1957 e aprimorada no ano de 1967 com o objetivo de atrair empresas de outras regiões do Brasil e também de outras regiões do planeta através dos incentivos fiscais, baseando na isenção de impostos sobre exportação, também na isenção de impostos sobre importação e também na redução de impostos ligados ao IPI, Impostos sobre Produtos Industrializados. Todos esses incentivos fiscais fizeram com que muitas empresas se instalassem na região da Amazônia, principalmente empresas ligadas ao setor de informática e telefonia, eletrodomésticos e televisores e também indústrias de motocicletas. Atualmente, a região abriga mais de 600 indústrias de grande porte e emprega mais de 500 mil pessoas de forma direta ou indiretamente. A Zona Franca de Manaus é o principal polo industrial da região amazônica, o que atraiu muitas pessoas para essa região, gerando emprego e desenvolvimento para a região amazônica. Em contrapartida, a região da Zona Franca de Manaus também auxiliou na redução do desmatamento, já que muitas pessoas ligadas às atividades primárias, agricultura, pecuária e extrativistas, foram para as atividades industriais e comerciais que foram se desenvolvendo através da criação da Zona Franca de Manaus. O órgão responsável pela implementação e pelo gerenciamento da Zona Franca de Manaus é o SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, que até hoje tem um grande impacto na economia do país, gerando um grande desenvolvimento para o setor científico e tecnológico para a região amazônica. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula? Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e até a próxima aula! Transcrição e Legendas Pedro Negri